Aê, ó! Segura a cabeça? Você vê que essa é mansinho? Não, não vai fazer nada, não. Vai não, meu pai. Não, não vai pra lá, não. Que isso, pê? Você que tu comia, vai pra lá, não. Essa é manchadeira pra caralho. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, ó. Manda beijinho pra ela, vai, toca ela. Toca ela, João. Alguém fica lá pra não passar pra lá? Fecha com a porteira ali. Não faz nada, não. Não, não faz não. Manda roseta no subaco daí, ó. Não faz, hein. Ei, menino. Ooto. Aô, menino da versão amada. Ela não tá som padre, foi? Taminho. Ó! Manda roseta no subaco Nossa, a marcha é um absurdo Não, filho, o negócio é espora, é espora, não é taca não